Bom, me foi solicitado que fizesse um panorama da educação superior no Brasil. Então, eu foquei um pouco essa discussão da educação à distância no ensino superior e, mais especificamente, nós vamos entrar, nós vamos falar um pouquinho da Universidade Aberta do Brasil, que é hoje, certamente, a maior política pública de expansão no setor público, dado o ensino superior à distância no país. Eu gosto de começar essa exposição sobre o panorama mostrando esses dados que, para mim, são muito surpreendentes do crescimento das matrículas na educação à distância no país. Então, se a gente olhar esses dados aqui, a gente vê que, numa década, nós tínhamos matrículas na graduação em 2000, que eram 1.682 vagas, matrículas realizadas. E hoje, quer dizer, hoje é o último dado disponível. Em 2009, nós temos 838 mil matrículas. Isso caracteriza uma década de um crescimento assombroso. E que eu acho que, às vezes, a gente não se percebe, porque a gente está tão envolvido na coisa e a gente não percebe o que isso representa mesmo, do ponto de vista do crescimento de uma modalidade de ensino, utilizando recursos que não são mais os convencionais presenciais, que são à distância, no país. Então, isso aqui, o que esses dados mostram é que você tem um crescimento, realmente, que não é pouca coisa, não. De mil para 800 mil alunos é muita coisa, é muita matrícula a mais. Muita gente estudando à distância. Aí, quando a gente abre o que é público, o que é privado, a gente percebe que 80%, praticamente, desse crescimento, está invertido isso aí, gente. É o contrário. Não sei se eles inverteram aqui. É no privado. Esse está invertido. Hoje, nós temos o setor público, representa mais ou menos esses 21% da matrícula. E o setor privado, as instituições privadas de educação, representam 79%. Está invertido isso aí. Isso aqui é um dado que também é bastante interessante, que é assim, qual é o percentual que a educação à distância representa nos números da nossa graduação. Então, a gente vê que lá em 2003, ele representava, a EAD, ela representava 1,3% da matrícula na graduação. Graduação geral, né? E que em 2009, isso representa 15%. Então, hoje, a gente pode dizer que 15% da matrícula na graduação é à distância. Olha que interessante isso. Isso também é um dado incrível. Porque isso aqui vai nos remeter, e depois a gente vai ver, que você está tendo acesso, provavelmente, a outros jovens, a outros adultos, né? Que não estão no presencial, né? Ele só tem esse acesso grande aqui, que começa a crescer, ele provavelmente dando oportunidade a quem não tinha a oportunidade de chegar no presencial. E isso é muito bacana, né? Isso é muito importante para nós. E aí eu entro no sistema, a Universidade Aberta do Brasil, que é a UAB, que é criado em 2006, mas passa a operar mesmo em 2007, 2008, eu diria, que passa realmente a se constituir. E, assim, a UAB é certamente a política pública que mais colaborou no setor público para aquele aumento de matrículas que vocês viram lá. Realmente, a UAB é quem tem promovido e muito a inclusão de muitos jovens na educação à distância, jovens e adultos, né? Eu diria, né? Esse perfil também está mudando, né? Não é mais aquela coisa de quem não pegou na época. Não, isso está totalmente mudado hoje, né? E a gente pode falar sobre isso mais adiante. Bom, o que é o sistema? O sistema, ele foi criado justamente para promover a educação superior, interiorizar, né? Ou seja, democratizar o acesso, né? E chegar mais fundo. E ele traz, já no seu decreto de criação, como prioridade, cursos de formação de professores. E isso é muito vinculado à política nacional de formação de professores, que se atrela a outras políticas nacionais, como piso nacional para os professores, como leis que vêm a contribuir, tanto para a qualificação, como para a valorização do magistério. Que é uma das grandes preocupações hoje, né? Não só hoje, né? Também era dez anos atrás, mas eu acho que a gente tem crescido muito e tem focado muito nisso. Porque um país sem bons professores é um país com uma educação comprometida. E um país com educação comprometida está fadado necessariamente ao fracasso. Não tem milagre. Isso é muito claro, eu acho que para todos nós, né? Desde o cidadão comum até os altos políticos da presidência da República, né? Então, a gente tem que atuar nisso. Bom, o que a universidade é, na verdade? A Universidade Aberta do Brasil. Na verdade, ela é uma rede, né? Ela é uma rede de instituições de ensino superior públicas, todas públicas, tá? Não tem atualmente, ao menos, nem instituições comunitárias, nem instituições privadas, todas públicas, né? E ela, então, ela organiza essa rede, né? E ela promove essa oferta de cursos superiores à distância por intermédio dessa rede, desse consórcio. E ela se atrela a polos de apoio presencial, que é o que é utilizado na educação à distância para você descentralizar e poder chegar mais próximo ao aluno, né? Esses são os dados atuais da OAB. E vocês estão percebendo que eu estou falando do AAB, né? Isso também é uma mudança recente. A gente falava OAB. Mas daí confundia com a OAB. Aí dava uma confusão. E aí, a gente, sabe, a gente mudou a cena? Até porque as regiões do Nordeste e do Norte falavam o AAB. Digo, é melhor, porque daí não confunde com nada. Mas, obviamente, é livre, né? Hoje, nós estamos assim. Nós temos 101 instituições que estão integradas ao sistema. Dessas 101, nós temos 91 que estão ativas já. E as outras estão se integrando, tá? Nós temos 55 universidades federais, 29 estaduais e 17 institutos federais de educação tecnológica. São 924 cursos, não é pouca coisa. São 578 polos ativos com alunos. E ali você tem a distribuição dos polos no país. Então, você vê claramente aonde é que eles estão mais concentrados. Por exemplo, a gente percebe claramente que a região Norte é mais esparça. por motivos, talvez, populacionais, talvez por falta de acesso, por uma série de coisas, né? Então, a gente vê que tem uma grande... Olha aqui o Sudeste, como está cheio, concentrado e tal. Então, assim, isso a gente tem cuidado muito, né? E tem, inclusive, feito revisões sistemáticas para ver que essa distribuição cada vez chegue mais aonde tem que chegar, né? aonde tem demanda para a formação, né? E que possa ter uma distribuição democrática ali, né? Dando acesso aonde a população de jovens e adultos que precisam da formação estão. Isso aqui também é um dado interessante. Nós temos hoje na UAB 183, praticamente 184 mil alunos matriculados. Isso não é pouca coisa. É uma rede muito grande. Nós temos... Aí, eu só separei ali os dados. Como a nossa prioridade no país são as licenciaturas, é a formação dos professores, né? Para a atuação na educação básica. Eu acho que tem todo um movimento para tentar qualificar a base do sistema educacional. Então, eu separei aí. Hoje, 75% da matrícula da UAB está em cursos de formação inicial, licenciatura, pedagogia, enfim. E continuada de professores. Então, na continuada, você tem todos os programas, aperfeiçoamentos, especializações na área de ensino, na área de docência, etc. Dentro desse conjunto, né? Então, 75% de toda matrícula está... Nós estamos seguindo a nossa missão. Isso significa que nós estamos seguindo a prioridade estabelecida para o sistema UAB. Dentro disso, 69% representam as licenciaturas e os outros 31% ali os cursos de aperfeiçoamento. Tem ainda um viés, que é o seguinte, nós temos o PARFOR, que é um plano nacional, dentro da política nacional de formação, que foi instituído em 2009 e que, de novo, reforça a questão da formação dos professores. É mais ou menos assim, professor que está em sala de aula, na educação básica, tem que ser formado, concordo? Tem que ter nível superior. Todos têm? Não, todos não têm. Opa, nem todos têm. Então, há uma política nacional para que todos tenham, que a gente possibilite que todos tenham. Outro problema na educação básica. Nós temos professores que atuam na disciplina em que não foram formados. Por exemplo, um exemplo clássico, professor de matemática ensinando física. Sério. Muito comum, até, eu diria, mais comum do que a gente gostaria que fosse, né? Mas existe. Então, a gente tem aí a segunda licenciatura. Podemos ter segunda licenciatura ou podemos ter a formação de novos jovens que vão seguir essa carreira. A gente tem uma série de incentivos hoje para tentar fazer com que a carreira do magistério seja mais atrativa. E esse parfora, então, a gente se integra a ele também. Então, hoje, no sistema UAB, eu tenho... Eu posso dizer para vocês que 33% daquelas matrículas são de professores. Professores da rede de educação básica pública. E os outros 67% são alunos da demanda social, são os nossos egressos do ensino médio, né? Que vão, possivelmente, dentro daqueles 75%, seguir uma carreira de magistério. Ou não, né? Nós temos bacharelados também e tal, mas é em número menor. Bom, então, esse é o quadro. Esse é o panorama da educação à distância no país. Hoje, eu acho que em 2011, certamente nós temos muito menos preconceito, né? E preconceito mesmo, né? Em relação à educação à distância do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Com certeza, né? E isso foi uma caminhada, né? Para quem se envolveu na educação à distância, sabe muito bem todos os vieses, todos os problemas que nós enfrentamos nessa última década para, digamos, provar até que a educação à distância, ela é tão... Ela tem tanta qualidade quanto os presenciais. E que, da mesma maneira que você tem bons cursos presenciais e cursos presenciais que não são bons, da mesma maneira, a educação à distância não seria diferente, né? Nós temos bons cursos, bons sistemas de educação à distância e, provavelmente, temos sim, principalmente ali no setor privado, né? Alguns cursos que não mereceriam estar ali funcionando. E é para isso que existe a regulação no Ministério da Educação para coibir esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não há... Antes, eu acho, quando a gente começou, né? Lá, ainda nos anos 90, com o negócio da educação à distância, havia um prejuízo que, assim, de cara, era dado a educação à distância de menor qualidade do que a educação presencial. Não era? Isso já diminuiu bastante. Não é que tenha assumido, não, tá, gente? Você tem ainda muitas mentes que ainda continuam com esse preconceito. Mas já diminuiu bastante. E por que diminuiu bastante? Por que houve o crescimento e aí a gente começou a juntar dados, né? E os dados são irrefutáveis. Quando você começa a mostrar os dados, por exemplo, de desempenho no Enad, bom, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados para vocês, justamente dos Enad, que hoje, no Enad, você consegue ver as médias no ensino presencial e a distância, né? Então, por exemplo, olhem esses dados de 2006, que foi o primeiro Enad que considerou a educação à distância. Então, aí vocês têm. A gente pode pegar aqui só os concluintes, né? Porque tem também o negócio dos ingressantes, mas o mais interessante é pegar aqui nos concluintes. Então, assim, a hipótese básica aqui é, bom, se a educação à distância é de menor qualidade, então os alunos vão se dar mal, né? Os alunos à distância vão ter um desempenho menor no Enad do que os presenciais. Quando saiu em 2006 esses dados aqui, e aí vocês pegam a coluna aqui dos concluintes, num curso de biologia presencial e à distância, essas são as notas, essas são as médias das notas dos alunos, aí o que a gente começa a ver? Até em alguns casos pode ser um pouco menor, mas em alguns casos é maior, e na maior parte dos casos é quase a mesma coisa, é igual. Então, esse tipo de dado, quando você pega um curso de biologia e você vê que a nota do Enad, do concluinte do presencial, foi 32,7, e no à distância foi 32,8, quer dizer, um pouquinho superior, nem pode se considerar muito superior, mas assim, está no nível. E aí você pega ciências sociais, olha as ciências sociais. Eu botei de verdinho ali os que estão um pouquinho acima. Pega física. Física. Nossa, física, esse certamente quebrou um tabu aí, incrível, porque isso aqui é incrível mesmo. Matemática, pedagogia. Então, assim, aí a gente começa, aquele argumento que dizia que necessariamente EAD, educação à distância, é pior do que presencial, começa a cair por terra. Não é verdade. Há uma oscilação, mas em muitos casos é igual ou superior. Então, isso é um dos fatores, claro que não é só esse. Eu acho que a qualificação, por exemplo, dos sistemas de EAD, eu acho que essa ação também do Ministério de começar a limpar joio de trigo, ou seja, vamos fechar instituição que está aí colocando polo de qualquer maneira, está fazendo porcaria mesmo, e vamos botar para fora do sistema. Isso não pode acontecer. Da mesma maneira que não poderia ter cursos presenciais de fundo de quintal, que a gente sabe que existem também. Então, eu acho que esses dados, aí a gente pegou agora de 2008, que também, aí 2008 piora um pouco, a gente vê que tem menos cursos que estão no verdinho ali. E agora a gente vai ter, eu não tenho ainda os dados, eu não tenho ainda os dados de, agora, de 2010, acho que a gente vai ter os dados. para a gente ver isso, para a gente continuar acompanhando o desenvolvimento disso. Nessas duas, nessas duas versões do ENAD, eu diria que ainda não estão computados aí os resultados da Universidade Aberta do Brasil, só resultados iniciais, para quem começou o curso realmente antes. Claro, claro. Não, não, é geral, é geral. É do ENAD geral. É porque o INEP, a partir de, acho que é a partir de 2006 mesmo, ele considera lá presencial e à distância. Então, isso é geral, isso é tudo. É todo mundo que fez ENAD. Todo mundo que fez ENAD, público, privado, nos critérios lá da própria estatística educacional do INEP. É de tudo mesmo. É isso que eu estava falando, que aqui, até aqui, não estão ainda incluídos os formandos da Universidade Aberta do Brasil. Porque os nossos cursos estão sendo concluídos agora. Tem alguns que estão concluídos, mas são poucos. Sim? Sim. 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 Ah, não, não, não. Isso é nota. Opa, perdão. Para cá. É média da nota. Eles têm uma nota. Isso aqui é média da nota. Não é percentual, não. Isso aqui não é percentual. É nota mesmo. Não, não é sem. Eu não estou lembrada qual é a escala, mas não é sem. O ENAD, pois é, eu confundo o ENAD com o Saeb também. Eu não sei te dizer, mas a gente pode olhar. Mas não é sem, e é uma média, é a média de pontos, na verdade. É como o PISA, como o Saeb e tal, mas cada um tem uma escala diferente. Eu não me lembro se é 60. Eu não me lembro. Acho que é 60, se eu não me engano, do ENAD. Mas depois a gente olha. Bom, já finalizando, indo nesse panorama. O que a gente percebe hoje, do ponto de vista dessa expansão da educação à distância, dos recursos, e principalmente da educação superior, dos cursos de educação superior? Você tem inclusão social? Tem. Talvez esse seja o maior efeito, eu nem vou dizer resultado, é o efeito mesmo, de uma política voltada à expansão da educação à distância. Hoje nós temos, se a gente olha os dados da UAB, você vai no sertão de Pernambuco, você tem um polo lá, que é capitaneado pela Universidade Federal de Pernambuco, estão chegando cursos de licenciatura, às vezes a administração pública também, coisa que não acontecia há dez anos atrás, e não é só o caso do sertão de Pernambuco. Eu posso pegar até o interior aqui, bom, é que São Paulo é um ponto sempre fora da curva, mas se eu pegar o Acre, se eu pegar até o Rio Grande do Sul, sabe? A gente tinha muita carência de educação superior no país. hoje nós temos o quê? 16% dos nossos jovens de 18 a 24 no ensino superior. Isso, há uma década atrás, eram 11%. Isso significa que nós estamos conseguindo incluir cada vez mais, e é isso que nós temos que buscar. Por que nós não... Está muito abaixo do aceitável, gente, muito abaixo do aceitável. Se a gente pegar países, aqui, nossos vizinhos, Chile, eles estão na casa de 30% dessa faixa etária. Então, nós estamos muito abaixo ainda. Como é que a gente vai crescer esse número de vagas? Os alunos não estão no ensino superior porque não querem? Não se interessam por estudo? Eu acho que os nossos vestibulares mostram que não é bem o caso. Nós temos uma competição acirrada para ensino público gratuito. E o que nós temos que fazer é aumentar o número de vagas mesmo. Aumentar o número de vagas presenciais já é difícil. Está sendo feito. Mas já é também difícil. Então, nós temos que também fazer chegar nesses recantos onde não chegava, por outros meios, educação à distância, com os seus polos, tudo bem montadinho, a educação para esses jovens e adultos que precisam. Há uma democratização das oportunidades? Isso também, os dados são irrefutáveis. Hoje, se você olhar a distribuição ou a presença, quem é o aluno da UAB, você vê a relevância democrática e social da oferta de cursos públicos, gratuitos, à população que não teria condições, e isso é uma fala frequente dos nossos alunos, eles não teriam condições de ter cursado o curso superior se não fosse por meio dessa rede. Então, assim, a gente está nesse caminho, estamos nesse caminho, com certeza. Eu acho que também tem uma outra coisa que é legal, que é um efeito de todo esse movimento, que são as dinamizações das metodologias de ensino e aprendizagem. Quando o Theo falava nessa, eu acho que nessa não distinção clara nos limites do que é o presencial e o que é a distância, a gente hoje não tem mais como falar assim, olha, isso aqui é exatamente a distância, isso aqui é presencial, porque as coisas estão misturadas mesmo. É desejável que o nosso aluno presencial navegue, que tenha acesso aos objetos educacionais, como que um aluno presencial não vai ter isso? Então, assim, eu acho que esses limites cada vez se confundem mais, eu acho que estamos no caminho de chegarmos num momento em que nós não faremos mais essa distinção à distância ou presencial, é educação e os arranjos é que são diferenciados, mas o acesso aos meios, o acesso à informação, a utilização dos recursos tecnológicos para aprender deverão ser compartilhados nas duas modalidades, eu acho que é isso que a gente vai chegar e o que a gente percebe é que essas instituições que passaram a desenvolver metodologias de ensino à distância que exigem talvez uma maior programação, com certeza a utilização mais intensa e intensiva de recursos tecnológicos como é que você faz uma educação à distância se você não usar recursos que estão aí que eu acho também que possibilitam a gente conferir muito mais autonomia ao estudante na busca de informações, no estudo individual, na busca no compartilhamento na rede, etc. Isso está, digamos, os professores que participam dessas experiências, o que eles estão fazendo? Eles estão levando para o presencial muitas dessas coisas. Então, está havendo uma dinamização, eu diria, das práticas pedagógicas no próprio presencial em virtude dessa exposição dos próprios professores a outras tecnologias, a outros meios. Eles estão também redescobrindo isso. Isso é muito desejável. Isso realmente é impressionante pensar que nós hoje podemos ter cursos presenciais que não se utilizam, que não fazem uso de toda informação, claro que selecionada e direcionada didaticamente para a formação dos nossos jovens. E ainda existe isso, sim, nós temos muitos professores ainda bastante, eu diria, convencionais, que não incorporaram ainda na sua prática essa coisa de abrir para o estudante a autonomia da busca, autonomia de realmente uma coisa mais pesquisa e menos transmissão de informação, de compartilhamento, muito menos do que tomar lá da cá, enfim. Aí nós temos assim, os nossos desafios, que eu acho que isso é o que a gente falava, é surpreendente ainda a falta que isso nos faz nesse país. E, gente, se vocês têm problemas aqui em Campinas, vocês imaginam em Boca do Acre, vocês imaginam lá em Ponta Porã, sei lá, eu, isso é uma coisa que nós temos que resolver e eu estou numa campanha e peço que vocês se juntem a ela com os nossos reitores, eu acho que com as nossas instituições, as nossas Andifes, a gente tem que conseguir nesse país acesso aberto, ilimitado, público, em todas as regiões. Essa é uma luta antiga, ela não é de agora, desde que eu me conheço lá dentro do Ministério, tem tido essa luta, mas a gente tem que, o governo brasileiro tem que realmente conseguir negociar e conseguir das nossas operadoras de conexão que o sinal seja aberto, a gente tem que chegar em todo lugar. Isso é que vai realmente fazer a revolução nesse país. A gente tem que ter conexão boa em todos os lugares. E isso não é assim tão complicado assim, sabe? Eu não acho complicado assim. Eu acho que é simplesmente uma decisão pública em cima das nossas companhias operadoras e vamos botar esse negócio público para todas as instituições públicas e ponto. Ou isso, ou a gente consegue um bilionário, como aconteceu na Índia, como aconteceu no Peru, que vai colocar um satélite lá e vai abrir o sinal para todo mundo. O Peru, desde... Nossa, eu estive lá, desde os 90, eles têm isso. Gente, lá nas montanhas, onde você quiser, sinal claríssimo, conexão absoluta. Sabe o que é isso? Isso é democratização. Isso é... E na Índia, é a mesma coisa. Os produtores, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Então, essa é a grande... Eu acho que é uma grande falta, porque é muito triste você estar... Mesmo na Universidade Aberta do Brasil, você está trabalhando com modelos que estão usando e aí você chega lá na cidade e você não consegue conectar o conteúdo, você não consegue fazer a rede funcionar, você não consegue fazer um bom fórum. Isso é triste. Então, isso aqui, para mim, é o maior impedimento que nós temos. Nós já temos um bom know-how, temos pessoas interessadas, temos tudo isso, mas está faltando isso aí. Outra coisa é essa... Eu acho que a gente tem uma questão da nossa política e a qualificação dos sistemas. Nós já temos coisas boas sendo feitas? Temos. Temos coisas boas sendo feitas. São compartilhadas? Nem tanto. Acho que está faltando muito conhecimento sendo compartilhado. A gente aprender com os erros e acertos dos outros. Instaurar sistemas que sejam realmente efetivos, com formas efetivas de fazer a aprendizagem acontecer para o aluno. Temos muito a fazer nisso. E a outra coisa que eu sinto falta, que eu acho que essa até nós já estamos no caminho e ela vai se fazendo aos poucos, é a institucionalização da educação à distância nas instituições de nível superior. Aqui na Unicamp você tem o NEAD e tal. Eu não sei bem como é a inserção institucional dos cursos na instituição, mas o que acontece muito é que às vezes a educação à distância continua sendo um apêndice e não pode. A educação à distância tem que estar na matriz, sempre falo, na matriz da universidade como curso regular. É só modalidade diferente. Mas tem que estar submetido sim à pró-reitoria de graduação? Tem. Não é curso de graduação? Tem. E a pró-reitoria de graduação tem que trabalhar com as duas modalidades. Tem que institucionalizar. Tem que ser da instituição. Não importa se o curso é, se o seu curso de física é a presencial ou é a distância, a qualidade tem que ser a mesma, a estrutura tem que ser a mesma, as condições tem que ser as mesmas. Então, a gente está caminhando para isso, temos aí um caminho a ser andado. Já temos boas instituições que já têm isso bem internalizado. Para finalizar, eu acho que o cenário ideal vai ser o cenário da extinção da UAB. Sabe por quê? Porque no momento que a UAB puder ser extinta, significa que a educação à distância já vai estar totalmente integrada nas instituições de ensino superior. com os recursos para o fomento de cursos já na matriz diretamente fomentada nas instituições. Talvez daqui a uns dez anos. Mas eu acho que é esse o caminho mesmo. Finalizar, se vocês quiserem o contato, esse é o contato lá da CAPES. A gente não só está aberto, como a gente também está muito interessado em que os nossos pesquisadores, os nossos professores interessados na área pesquisem. Estejam fazendo estudos sobre esse funcionamento da UAB em instituições, sobre os diversos aspectos, porque é isso que vai qualificar realmente o sistema. Então, a gente convida sempre todos vocês a desenvolver projeto de pesquisa, vamos botar os nossos estudantes para pesquisar isso. Isso vai ser muito produtivo e muito importante para o desenvolvimento da EAD no nosso país. Tá bom? Obrigada.